Música Estamos a 24 quilômetros da Via Dutra Descendo e voltando dos campos do Jordão Hoje é dia 23 Céu maravilhosamente encoberto pelas nuvens Temperatura agradabilíssima Aproximadamente uns 23 graus ali Dia 23, 23 graus Temperatura muito agradável Estou aqui com a minha filha e meu neto Fazendo um tour maravilhoso E não tem coisa melhor Não tem dinheiro que paga uma coisa dessa Só Deus mesmo Pra me dar uma filha dessa pra mim No fim das contas eu não fiquei no prejuízo Fiquei no lucro A gente pensa que toma prejuízo Ah sim E meu netinho também né Ele tá ali atrás Eu vou voltar lá pra mostrar Porque ele tá reclamando Porque ele não tá aparecendo Esse aí ó Manda um recado aí Arthur Caiu Caiu? Esse é o netinho aí Então aqui nós estamos retornando de Campos do Jordão Ouvindo Ouvindo A lenda dos Incas Sobre Machu Picchu Uma cidade lendária Descoberta por um Por um Pesquisador E aventureiro Descobriu por acaso Essa cidade de Machu Picchu Ela foi Foi feita pelos reis Devido a perseguição dos espanhóis E não tinha por onde fugir dos espanhóis Então o rei mandaram construir Um lugar inacessível Essa cidade Pra fugir da crueldade dos espanhóis Saqueadores Que viviam saqueando aqui na América do Sul Então esses reis fez essa cidade Eles ficavam Eles viviam nessa cidade Esses reis De Machu Picchu Os Incas Eles viviam Eles viviam Oito meses Dez meses nessa cidade Pra fugir Da sanha dos espanhóis E aí depois Acabou sendo Extinto essa civilização Mas ficou o legado da cidade de Machu Picchu Hoje Mundialmente conhecida A temperatura de hoje Vou mostrar o celular da minha filha De leve né 24 graus Pelo clima Tá até um pouco quente Mas é A temperatura Tá muito agradável Porque tem muita umidade no ar E é ouvindo O segredo dos Incas Que é coisa melhor É isso aí Vou deixar um pouquinho A estrada agora Pra vocês assistirem Tchau 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 Tchau